O pequeno João Victor, de apenas 8 anos, já é um grande corredor. Quem vê o jovem piloto sendo destaque na categoria Cadete Mirino Kart, nem imagina que ele começou a correr há pouco mais de um ano e que no começo era tudo apenas uma brincadeira. Foi de uma brincadeira, né? O avô dele levou ele para brincar no kart e aí daí para frente ele já gostou, o avô dele já trouxe para ele conhecer e desde então ele não parou mais. Mas nesse pouco tempo de carreira, o João Victor já acumula grandes vitórias. Ele tem, acho que ao todo, nove troféus, de terceiro, segundo e primeiro lugar. Ele está fazendo o melhor tempo, ano passado, no final do ano, ele terminou o campeonato com o melhor tempo da categoria dele. Então ele está desenvolvendo muito bem, ele tem um potencial muito grande. Luvas, macacão, capacete, tudo o necessário para garantir a segurança durante a corrida. Mas para bons resultados, é claro que precisa de muito treino. Eu treino três vezes por dia e 90 por hora eu consigo. Você não tem medo, não? Não. Já dentro do carro, ele não tem dó de pisar o pé no acelerador. O circuito do cartódromo Rubens Barrichello é seu local de treino. E haja fôlego para conseguir acompanhá-lo. O João Victor faz este percurso de cerca de um quilômetro em cerca de 40 segundos. E ele não tem medo, não. Ele passa assim, ó, a toda velocidade. E ele sai aqui da pista do cartódromo Rubens Barrichello, em Palmas, para correr no próximo dia 25, no Campeonato Sul Brasileiro de Carte, o terceiro maior do país. Lá é algo diferente daqui, pista nova, são mais de 100 pilotos que vão competir. Então a expectativa está grande e ele está treinando para conseguir o melhor tempo. E os adversários que se cuidem. Pois o João Victor é bem competitivo. Ele se inspira no eterno Ayrton Senna. E para seguir os passos do ídolo, almeja sempre o lugar mais alto do pódio. Ele foi um piloto muito bom. É, você assiste, acompanha ele e quer ser como ele? Sim. Foi aativa de classificar e ganhar em primeiro.